Música 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 Ora hoje pessoal sejam então muito bem vindos aqui Mais um episódio de Infamous Second Son Estamos aqui com o Delsin Na loucura Nós já vos mostramos As opções de lado bom e lado mau Logo no inicio Agora estamos aos poucos e poucos a passar Se assim se pode dizer talvez um tutorial Uma fácil tutorial Visto que estamos a aprender alguns truques novos Música 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 Sera que Delphine morreu Oh, esta cena de sarar bueda rápido vai dar muito jeito Nice, agora vamos ter que mandar estes carameles com os porcos Sabes o que mais? Este disparado foi um erro Em ambos lados temos de fazer isto, temos mesmo de atacar estes carameles Estou aqui protegendo talvez Faz aqui uma fúria Bomba, menos um Toma porco E a mente na boca Como a gente gosta Toma chivatada Refim foi o Delsin Ok, eu desisto Mas não faças mal Pronto, agora aqui vai-nos dar então Dos opções Executá-lo ou subjugá-lo Nós vamos então aqui Escolher a opção de executar E depois mais tarde Vou-vos mostrar então A outra hipótese também Ora muito bem Agora vamos então escolher O outro lado O lado bom Vamos subjugar Vês? Nós somos todos monstros Espalha a palavra Ele fica ali preso E nós assim podemos seguir A nossa Ora bem Vamos então Seguir aqui O nosso caminho Na loucura O que é isto? O que é isto? Podes crer Delsin Podes crer Onde é que será que andou o Regi? Onde é que será que andou o Regi? Ora bem Então Temos um novo poder Que É Ora vejamos Ele vai-nos dar É que é à frente Exatamente Já fiz esta parte Do lado bom Por isso agora Fazê-lo Do lado mau Muito bem Cá está O poder que nós vamos ter agora É podermos saltar Em cima dos carros Ou voar Se assim preferirem Ok Cosmos Continua assim Aí está Vou talvez combinar dois poderes Este Com este E já está Ok Ok O carro vai-se a desviar Uhu Ai Acai mesmo em cima disto Espetáculo Desprece o Tony Hawk Vamos nos preocupar Vamos então Saltar novamente aqui Vamos ter ali um novo poder Que eu já sei qual é Que é Pairar Ora Ora Isto está Cá está Usamos então O fogo Para podermos Pairar Ou seja Planar Aciane Espetálico E este é o som do telomóvel No Delsin Embora Antes de eu acabar De falar contigo Bem sabes eu Eu tinha planos Ouvi dizer Que tu e o Reggie Vão a caminho deseando Imagina Tenho mesmo de ir Betty Adoro-te Ora Muito bem Após aquela chamada Uou Ui Calma Ah então Aqui não trepas Não trepa não Olha malandro Ora Como que eu vim cá Parar em cima Jesus Pronto Ora cá está Podemos então Como ele está aqui a dizer Combinar as duas Saltamos Investida de fundo E agora Pairamos E novamente Investida de fundo Não Ah não Ok Pois bicho Só podemos fazer uma Já falta pouco Só mais à frente É que podemos Fazer mais Não se pode ter tudo Ah para com isso Maldita Quase se chama ali Estava a tentar um Maravilhoso Salto épico Mas não consegui Não se pode ter tudo E vamos então Seguir Com combinação depois dos saltos Vocês vão poder fazer coisas Maravilhosas E lembrem-se que vocês vão poder Sempre Será que consigo Ai quase consegui Abelhote Calma 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 Nossos poderes Estão apontando-se a partir Todinha E aquilo é o autocarro Corre 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 Não 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 Ah Não tínhamos hipótese É mesmo isto tinha de acontecer Ora O Regis está ali à frente Então pronto O Regis está bem É o que interessa Vamos dar um pulinho Cá para baixo Espetáculo Ah tão Esse é o teu braço de remesso Ok 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 Anda lá Gasta-se um bocadinho pendurado Eu dei-lhe o meu mãozinho Vamos lá Obrigado nada São 5 euros Parece que estás a conseguir Controlar os teus Novos sintomas Não é? Claro que a única desvantagem Não Não me lembro de nada Isto é mesmo incrível A sério? Nenhuma desvantagem? Que tal aqueles tipos armados Que agora querem dar capo De nada Diz-me lá Não é uma desvantagem? Coisa Ouve Talvez até seja possível Passares pela segurança deles Porque não és um bioterrorista Normal Normal Normal? Não não Se por normal Tu queres dizer as ovelhas Que eles tentam alinhar Para as analisar Não Reggie Eu não sou normal Não viste o que eu fiz naquela ponte Podemos dar capo deles Primeiro vamos ver Se passas pelos postos de control Ok? Andar pela cidade Será bastante mais fácil Ok ok Está bem Vamos fazê-lo à tua maneira Subtil Ora Vamos então Passar pelos postos de control Costumavam chamar-me um senhor Cool Nunca ninguém te chamou Nunca Estás mesmo preocupado com isso Ora Os tipos do DUP Podem não ter o mesmo nível de poder Que tu Quem os bioterroristas naturais têm Mas o governo Deu-lhes poderes suficientes Para provocarem danos graves Ok É oficial Estragaste as minhas férias Em Seattle O Belzinho está sempre a mandar piadas Quer dizer que o DUP montou isto tudo aí Exato Estiveram ocupados Ok Vamos tentar passar Para o posto de control Aqui com o nosso irmão Reggie Vai primeiro ali O Reggie Só pôs o Reggie passar É que nós vamos poder passar Vamos ter um teste de sangue Não posso entrar no autocarro Não posso conhecer os amigos dele E está Ali está o Reggie A fazer o tal teste de sangue Com o nosso indicador Da mão direita Vamos ter que passar pelo mesmo Cá está É a nossa vez agora Vamos chegar à frente Vamos dar um pequeno toque No touchpad E agora Como podem ver Nós com a sensibilidade do touchpad Vamos mexer O nosso dedo até chegar ali Ao indicador E está Já nos tirou o sangue Ok Ele deu o erro Mas é melhor de três Diz ele Best of three Melhote Olha Este já vai Menos um Olha Já soltámos aqui Alguém Para os vistos Está aqui muita gente São mais que as mães Estes mandam granadas Temos que ter muito cuidado Agora Porque não podemos levar Muitos tiros E está Investida de fundo Vou tentar Se ir para cima deles Ver se eles expiram Não Ok É o que eu vou fazer Pôr um Balhote Toma lá outra Ix Jesus Toma mesmo na boca Não fuja Ix chaval Temos que ter muito cuidado Porque ainda podemos perder a vida Assim Jesus Tu já fostes também Ou não Não fujas não Toma já foi Há tudo para trás Balhote Quem manda aqui Sou eu Uou Bomba que não Ai Estão tentando esconder Aqui atrás Desta cena Deste carro Ora Menos outro Está aqui um caramelo em cima Que eu vi Está ali ele Uou Poupa energia Diz ele É o Poupo Vai ter Poupa energia Balhote Eu queria mesmo É que eles fizessem Explodir um carro agora Ah Está aqui já Fogo Já enchemos Também está aqui mais Agora Isto não está a ser nada Fumoso para a minha parte Não Jesus Que é que é isso Estás a fazer muito dano Pois estou Estes caramelo estão a atingir Para graças Ora Vamos tentar Então Daqui de longe Pelo menos Afimbrar O que é de cima Olha Bem na boca Agora estes Vão assim Jesus Estão zero olho Já fostes Tu Aqui Fostes ou não Não Poupa Fiquei vazio Vou já Recarregar Aqui Os meus poderes De fumo Mais outro E vou poder Afimbrar As cremelas Olha Reparem bem Executá-los Nós podemos Executá-los agora Ou subjugá-los Eu vou mesmo Tomar Executá-los Que pontapé Na boca Está aqui outro Vou executar Executá-los Eu não vejo isto Sai tudo Ao pontapé Assim que é Tudo ao pontapé Bem pessoal Vamos ficar por aqui Para este episódio Espero que tenham curtido Não se esqueçam De deixar o vosso Like e favorito Deixem também Os vossos feedback Comentários Aqui no Youtube Subscrevam o canal Do Youtube Partilhem Este vídeo Nas vossas redes sociais Com os vossos amigos Procurem também No Facebook E no Twitter Basta procurar CcCobi E daqui é tudo Até para a semana Fui